Obrigada. Desculpa, falhas técnicas. Não teve nenhuma. Não teve, a minha cadeira quebrou, quase caí. Ah, foi, aí tiveram que trocar por outra. Esse urso... É seu. Ah, mas ele vem com a caraca dentro. Ganhou uma bola. Muito obrigada. É muito desgastante pra você. Eu não sei por que você fica assim. Porque realmente é muito desgastante. Não é fácil. É puxado. Não é fácil. É puxado demais. Não, é puxado. Porque é puxado emocionalmente, intelectualmente e fisicamente, gente. E em jejum. É muito intenso, né? Mas você é muito... Obrigada. Eu só queria que fosse legal pra você, entendeu? Você é maravilhosa. Mas tem certeza que eu fui demitida que você vai assumir dois problemas. Sério, você é muito maravilhosa. Eu falei, puxa vida, tem uma hora que eu fiquei confusa. Eu falei, será que tá... Não, mas a nova decisão ela é... É. É normal. E foi engraçado a gente perdido também. É, porque... Tá mexendo muito. Você já tá a mão? Pode. Obrigada. Bora aqui. Toda vez que alguém põe a mão ela para. É. Parece que até que sente que é uma outra mão, né? É, filha. Parou. Ai, deixa ela. Ai, eu abri. Sacanagem. Um ano e meio nascendo dente, gente? Como assim? É. Eu sou puta. Te ligo no parco. Se ele não tá ligado em criança, eu não tô ligado em criança. Mas eu devia estar assim. Eu devia estar assim. Mas a parada é, pô, eu tô gravando. Não tô com tempo pra ficar lendo sobre criança. Gente, muito obrigada. Desculpa essa zona aí. Normalmente não tem problema no microfone, mas... Mas hoje teve. Muito obrigada. Devido a um monte de coisa. Obrigada, amores. Maravilhoso, Lulu. Muito obrigada. Que emoção. Que emoção. Mãe, tem uma lata de óleo na sua cabeça, mãe. Não é nem de hoje, mãe. Meu Deus. Obrigada, Lulu, querido. Muito obrigada. Foi lindo. Nunca esqueceremos desse momento. Obrigada. Eu me senti muito homenageada. Obrigada. Ai, mas você é uma delícia mesmo. Não. Passando bem. Mesmo fazendo esse esforço que você tá fazendo. Verdade. Ai, Ana, você é maravilhosa. Meu Deus do céu. Que delícia. Não sei se eu não saiba ter ficado tão atrapalhada. Fiquei desesperada. Bobagem. 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 Eu acho que o tom do teu trabalho é esse. Não tem por que não entrar na brincadeira. Independente do que seja. Tem um monte de verdade aí. Independente do que seja. Obrigada. Bom, você tem alguma pergunta? Alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Tá tudo ótimo. Pode fazer o que você quiser. Comigo. Eu vou te ligar. Na casa. Olha que eu durmo na tua casa. Muito obrigada. A diferença da maturidade. Você pega dois ursinhos e chutei um. Ai, amor, você é maravilhosa. Eu amei. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada. Cara, obrigada por se preocupar comigo também. Foi tão lindo você chorando. Ah, filha da mãe. Foi foda. Não, mas foi lindo, cara. Foi lindo porque... Porque foi lindo. Porque tá foda mesmo. É, eu sei. Eu chorei muito. Mas passa. Chorei. Passa. Parece que é um chip que entra e ele sai. É louco. Mas vai demorar um pouco. Agora é maneiro. Agora é maneiro, né? Agora? É. Na hora que nasce? Não. Na hora que nasce, pior. Mas tem mais dia de se sentir... Sim. É foda, mas incrível. Mas você vai entrar num lugar meio que você sentir uma solidão. Você vai chorar. Você vai ficar insegura. Vai ter várias coisas assim. Ai, meu Deus. Um pequeno monstro também. Eu fazia todas essas coisas. Tinha amigo imaginário. E inventava meu ser. Eu tinha um namorado imaginário. Eu beijava de língua imaginário. Pelo amor de Deus. Sério. Eu perdi a verdade imaginário. Que coisa. Inclusive a bebê é imaginário. É, tudo também de imaginário. Na verdade. Eu fico de venda. Mas eu tinha um namorado imaginário que eu comprava um milho. Eu comprava dois. Pegava a DST imaginária. Era tudo imaginário. Mas você tá me julgando ou não? Não, lógico que não. É porque eu também era. Você é mais baixinha que eu? Eu sou. Olha que coisa. Ah, meu amor. Obrigada. Obrigada, eu. Foi maravilhoso. Você é maravilhosa. Já fez. Uhum. Amor. Você era sempre maravilhosa. Eu preciso muito ir ao banheiro.